Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luck Fischels, e eu resolvi trazer 10 metas literárias pra esse ano de 2023. Gente, eu sei que já é fevereiro, né, mas eu fiquei doente aí durante um tempo, algumas semanas aí fiquei meio ruim, bem no comecinho do ano, e umas semanas depois fiquei bem doente de novo. Então, acabei não conseguindo trazer esse vídeo de metas literárias antes, mas tô trazendo agora que mesmo com um mês tendo passado, né, a gente ainda consegue correr atrás, são metas bem possíveis. E são metas que vocês podem fazer também, então eu pensei aqui em metas que são legais, metas que são interessantes, e que não são muito difíceis a gente cumprir, que é pra dar aquele gás, assim, pra gente ficar empolgado de que vai dar tudo certo, que a gente vai conseguir cumprir elas. Então já pega um caderninho aí, já pega o celular pra anotar, porque são 10 metas realmente muito legais. Antes da gente começar então, já curta o vídeo ali embaixo, também se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. Me siga também nas minhas redes sociais, são todas arroba luckfishels, principalmente no Instagram, gente, me ajuda a crescer lá no Instagram, tô postando sempre conteúdos muito legais por lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, e também me sigam na Twitch, né, eu tô fazendo lives lá na Twitch praticamente todas as tardes, e algumas noites também são lives com sprints de leitura, onde vocês podem ler junto comigo. E pra ajudar a apoiar meu conteúdo aqui no YouTube, com criação de conteúdo literário pra vocês, se vocês forem comprar na Amazon, comprem pelos meus links, os meus links sempre ficam embaixo ali na descrição dos vídeos. Comprando pelo meu link você me ajuda bastante, porque eu ganho comissão, isso contribui aqui pra eu continuar trazendo vídeos pra vocês. Vamos lá então pras 10 metas literárias pra 2023. Desde que eu comecei o canal aqui, na época também que eu tinha blog, sim, gente, há muito tempo atrás eu tinha um blog chamado Leituras do Edu. Eu lia bastante livros nacionais durante o ano, e foi uma coisa que eu fui perdendo um pouco o hábito. Eu até fiz junto com a Thaís Bergman, né, a Maratona Literária Carnaval Nacional, lá em 2021. Mas eu acabei não mantendo, assim, o hábito de ler bastante livros nacionais durante o ano. Então a primeira meta literária dessa lista é sobre isso, é sobre ler um livro nacional por mês. Eu coloquei essa meta porque 12 livros nacionais por mês é bem pouquinho, né, gente? Então é fácil de cumprir, e eu acho que 12 livros aí vai ser super tranquilo pra ler durante o ano. A gente tá cada vez tendo mais e mais lançamentos nacionais super legais. Vários até por editoras grandes, né, que tão dando chance, tão dando espaço pra autores brasileiros. E também vários aí disponíveis no Kindle Unlimited também, né, que o pessoal que assina o Kindle Unlimited pode ler à vontade. Então, gente, é uma meta, assim, muito fácil, muito simples pra gente cumprir. Outro tipo de lançamento literário que tem crescido bastante é de quadrinhos e graphic novels. Inclusive, tem editoras especializadas, né, em lançamento de quadrinhos e graphic novels. E a segunda meta, então, é ler 10 quadrinhos, né, ou graphic novels, enfim, mangás, em 2023. Eu não coloquei 12 pra não precisar ficar um por mês, mas mesmo assim, gente, ler 10 quadrinhos é super fácil, porque quadrinho você lê em poucas horas, né. Normalmente é muito rapidinho de ler. Tem algumas graphic novels, inclusive, que elas nem têm balões de fala, né, só pra você literalmente passar o olho, assim. E tem várias, várias incríveis que eu quero ler esse ano. Inclusive, eu quero falar delas lá no meu Instagram, então não esqueça de me seguir lá, porque vai ter muita dica legal. E a terceira meta literária ainda tem tudo a ver com os quadrinhos e graphic novels, né, que é ler quadrinhos e graphic novels independentes. A gente tem tanto lá fora, né, sendo lançados em sites pra ler gratuitamente, tipo aqueles sites de webtons e tal. E aqui no Brasil também a gente tem vários eventos que tem lançamentos de quadrinhos, tipo a CCXP e tal. Enfim, vários autores, né, vários artistas aí, quadrinistas nacionais independentes com histórias incríveis. Então eu quero ver se eu consigo encaixar aí nesses 10 livros alguns independentes, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito legal. A meta número 4, gente, vocês vão adorar, que é ler pelo menos uma continuação de série por mês. A gente sempre tá começando muita série, né, ou parando, ler o primeiro livro de uma série e não ler nunca mais, né, ler o primeiro, o segundo, enfim. Abandona por um tempo, né, fica temporariamente lá parado na estante. E uma meta minha desse ano é continuar séries que estão paradas. Então eu quero todo mês ler pelo menos um livro de continuação de série. Eu acho que é uma meta bem simples, né, gente, um livrinho ali no mês de continuação de série, fazer aquele esforcinho pra gente conseguir continuar aí lendo as nossas séries. E aí você pode usar essa meta como você quiser, né, se quiser ler um de cada de uma mesma série por mês, ou de séries diferentes, enfim, você monta como você quiser. Aqui tá a ideia, né, a ideia ali pra você lapidar como melhor vai funcionar pra você. A meta literária número 5, gente, vai doer. Vai doer em todo mundo. Porque é comprar apenas um livro novo pra cada 3 livros lidos no ano. Então assim, você leu 3 livros, você pode comprar mais um. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô obrigando ninguém dizendo que tem que fazer isso, que isso é o certo, não tem nada a ver, tá? Essa é uma meta que eu quis propor pra mim e que eu acho que vai ser muito legal pra vocês. Porque vocês estão sempre relatando pra mim que, ai, compro tantos livros, coloco vários na wishlist, enfim, tô sempre ali com vários book halls, enfim, vários livros novos e acabo não lendo, tá sempre acumulando. Então uma coisa que você pode fazer é deixar lá separadinho na sua wishlist pra você não esquecer que você quer comprar. Leu 3 livros, beleza, li esses 3 livros aqui, bati minha meta, vou comprar um. Porque normalmente acaba acontecendo o contrário, né, você lê um livro e compra mais 3, mais 5, né. Então eu acho que é uma meta dolorida, mas que é uma meta que é possível, é possível, vamos tentar. E eu quero também que vocês aproveitem lá nas lives, também no Instagram, enfim, pra me cobrarem dessa meta, das outras também, mas principalmente dessa meta, né, que envolve ali o financeiro. E eu sei que a gente tem tido muitos lançamentos maravilhosos durante o ano, mas, gente, você não vai deixar de comprar, o que você vai fazer é ler mais. Então você vai focar mais aí na sua leitura, né, dentro do possível, dentro do seu tempo, mas ao invés de trocar o seu tempo por outras coisas, você vai tá ali lendo, focando na leitura pra poder comprar mais livros. Olha só que coisa boa. Só vantagens, assim, nessa quinta meta literária, né. A meta literária é número 6, e eu não sei se nem todo mundo vai querer, né, cumprir essa, mas eu acho que ela é muito legal, que é dar uma nova chance pra autores que você não gostou muito de algum livro deles. Então, por exemplo, você leu o livro de um autor, você achou meio, mais ou menos, né, então você vai ler um outro livro. Por exemplo, eu li da Shir and Shao o livro A Maldição do Mar, eu achei ele bem qualquer coisa, mas eu vou dar uma segunda chance pra autora e vou ler o outro livro dela, que é O Bosque das Coisas Perdidas. Então, bora dar mais uma chance pros autores, porque eles podem surpreender a gente, né, pode ser que uma outra história deles funcione melhor com a gente. E eu tenho uma experiência pessoal com isso, né, pra colocar isso na minha meta, que foi com a autora Kendra Blake, que é a autora lá daquela série das Três Coroas Negras. Eu odiei o primeiro livro de Três Coroas Negras e eu não quis mais ler a série, mas aí eu tinha aqui dela um livro bem antigo, que era A Duologia na Vestida de Sangue. Inclusive, tem vídeo no canal, vou deixar aqui em cima nos cards, se vocês quiserem assistir, falando sobre essa duologia sem spoilers. Que é uma duologia que eu achava que era só mais uma história de romance sobrenatural adolescente, mas eu fui muito surpreendido, porque eu dei uma chance, né, e gostei muito, muito da duologia, né, da série ali. Achei maravilhosa, tem uma pegada mais de terror e tal. Então, assim, se eu não tivesse dado essa segunda oportunidade, né, essa segunda chance pra Kendra e Blake, eu não teria lido essa história que eu gostei tanto. Então, bora tentar dar mais uma chance pra autores que a gente não gostou de algum livro deles. A meta de número sete é retomar alguns livros que eu abandonei temporariamente. Se vocês quiserem seguir essa meta, não tô dizendo pra vocês, nossa, tem um livro lá que você abandonou um aleatório que você tava odiando, nossa, vamos continuar esse. Mas algum livro que vocês achem, né, que vocês podem continuar essa leitura e que vocês acreditam que se continuar, pode ter alguma coisa que vocês vão gostar, sabe? Que vocês abandonaram ali porque não estavam curtindo muito, mas que tinha alguma coisa que chamava atenção, sabe? Que faz vocês terem essa vontade. Inclusive, eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso, sobre alguns livros que eu abandonei ou abandonei temporariamente ali e que eu vou retomar a leitura esse ano. Vocês vão ficar bem surpresos com algumas das escolhas que eu fiz. Vamos então pra oitava meta literária, que é ler ao menos quatro clássicos por ano. Claro que é uma meta que se você se interessa em ler livros clássicos, né, eu quero ler mais livros clássicos esse ano. Então, eu me propus a ler pelo menos quatro clássicos. Eu sei que é pouco, né, entre aspas, ali, quatro clássicos no ano. Mas se você for pensar, dá um clássico a cada três meses. Então, até, de repente, se você quiser pegar um clássico maior, tipo um Conde de Monte Cristo da vida, sabe? Uma Ana Karenina. Três meses é um tempo bom pra ler esses livros. Às vezes, se for mais, enfim, você pega um outro menor. Eu acho que é uma meta que dá super pra cumprir. Se você cumprir dois, se você cumprir três, se você cumprir um, se você não costuma ler clássico, mas tem muita vontade menos de você ler um, olha só, tá uma meta aí de ler um clássico. Mas eu vou colocar, né, pra mim, né, me propor a ler quatro. Você pode colocar mais, você pode colocar cinco, você pode colocar oito, você pode colocar dez, enfim. O que funcionar melhor na sua realidade. Então, eu acho que é uma meta muito legal pra gente cumprir. Eu gosto bastante de ler livros clássicos, apesar de que eu não li muitos, assim. Mas a maioria que eu li, eu tive experiências muito legais. Mesmo os que eu não gostei tanto, foram experiências legais. Conhecer aquelas obras, né, saber por que elas foram tão importantes na época que elas foram escritas, enfim. É clássico, né, gente? Então, eu quero ler mais clássicos esse ano também. A penúltima meta, né, a meta literária de número nove, é de ler pelo menos três livros em inglês. Que dá mais ou menos um livro a cada quatro meses. Eu acho que quatro meses pra ler um livro em inglês, pra mim, né, no nível que eu tô de inglês, assim, eu acho que é tranquilo. Eu coloquei aqui em inglês, né, porque é um idioma que eu quero aprender e melhorar mais, né. Mas você pode colocar o idioma do seu interesse, lógico, se você quiser colocar espanhol, francês, daliano, enfim, né. Você usa a meta, faz a meta como você quiser. Eu acho que é uma meta muito legal e eu acho que muita gente todo ano fica, Nossa, esse ano eu quero ler mais livros em inglês. Nossa, esse ano passado eu queria ter lido um livro em inglês, não li. Então, coloca a quantidade que você tem vontade. Pra mim, a quantidade de três livros em inglês foi muito boa. Eu acho que um livro ali a cada quatro meses eu consigo tranquilo. Mesmo que eu leia, sei lá, cinco páginazinhas antes de dormir, uma hora eu termino, né. Um livro ali de trezentos, quatrocentos páginas é tranquilo nesse tempo. E vocês vão sabendo aqui durante o ano quais vão ser esses livros em inglês que eu vou ler. E assim, a última meta tem a ver com e-books, gente. Porque o que que acontece? A gente sempre tá vendo ali uma promoçãozinha do e-book baratinho, nove e noventa. Um e-book gratuito que ficou em tal dia, a gente vai lá, baixa. Depois a gente vai abrir o nosso e-reader e ele tá o quê? Com trezentos, quatrocentos e-books. E a gente assim, ó, não olha ali, ó, se finge de cego. Fica, hum, nunca vi esses livros, não tenho nenhum livro pra ler, sabe. E daí a gente vai lá e compra mais, né. Então assim, às vezes fica esquecido ali no nosso leitor digital os nossos e-books. Então eu acho que uma meta muito legal é a gente ler três livros físicos e dois e-books. Fazer pelo menos essa intercalação aí. Não quer dizer que seja pra ler três livros físicos seguidos e dois e-books, mas tipo uma média, sabe. A cada mais ou menos três físicos, ler pelo menos dois em e-book. Você lê às vezes um físico, um e-book, ou pode intercalar. Enfim, você pode alterar essa meta conforme você quiser, né. Conforme, como eu falei, em todo esse vídeo aqui, conforme a sua realidade e como que você quer fazer. Mas a ideia dessa meta literária de número dez aqui é a gente tentar desencalhar a quantidade de e-books muito grande que a gente tem, né. Principalmente durante a pandemia, a gente ficou tanto livro gratuito, tanto livro internacional, quanto livro nacional. Enfim, a gente ficou aí lotado de e-books, né. Então eu acho que é uma ótima meta aí pra aproveitar. E aí, gente, o que vocês acharam dessas metas literárias pra 2023? Vocês se interessaram em tentar cumprir alguma delas? Se vocês quiserem pegar aí a lista das dez, né, cumprir as dez, quiserem escolher alguma, escolher três, escolher cinco. Enfim, eu acho que vai ser muito legal a gente fazer essas metas juntos. Eu vou trazendo aqui vídeos, né, falando sobre os livros e vou dizer, tipo, Ah, esse aqui cumprir tal meta e tal. Pra meio que dar ali um feedback, né, uma resposta pra vocês desse vídeo aqui de metas que eu trouxe no começo do ano. Que eu acho que é muito legal vocês verem também que eu consegui cumprir algumas dessas metas, né. Verem que também é possível, né, que não é só uma meta que, nossa, ele colocou lá, mas porque ele é butuber e eu não vou conseguir, sabe. Tipo, nada a ver, você pode conseguir também. Por isso que eu coloquei metas bem possíveis que você pode moldar aí, como eu falei várias vezes, conforme a sua necessidade. E a sua realidade, né, lógico. Não esqueçam, por favor, então, se vocês gostaram desse vídeo, clicar em gostei ali embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Por favor, se for comprar qualquer coisa na Amazon, utilize meu link, sempre fica ali embaixo na descrição, você me ajuda muito, contribui muito com o meu trabalho aqui no YouTube. Sempre que compra qualquer coisa no site da Amazon, pelos meus links. E pra gente continuar aí tendo contato, me siga nas minhas redes sociais, são todas arrobaluckfichos. Espero vocês lá pra gente bater um papo, interagir, né, falar sobre livros e vocês aproveitarem e consumirem os meus conteúdos nas redes. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo e que a gente se veja no próximo. Tchau! Tchau!